Vamos lá, vamos lá Abrei No peço, no peço, no peço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. 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 Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Não, 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 não! Boa noite. 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 Boa. Boa. Boa noite. 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 Obrigado! Bom, bom, bom! Isso é o urac. Isso é o urac. Isso é o urac. Isso é o urac. Na sua ajuda. Não há aonne! Cidade para sempre. Feita são o vosso que estamos meçando. Não podemos tomar em atos acontecem nas ruas. Porém, não há o periclê, não aí. Sabe o que é? Quem Gladys só meiadoc? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Pará! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.